Olá pessoal, mais um vídeo, dessa vez um vídeo diferente, onde eu estarei mostrando depoimentos de dois amigos, dois inscritos do meu canal, que mandaram o depoimento falando o que eles fizeram, o que eu falei e deu certo. Vamos para o vídeo deles, depois eu volto para falar sobre essas duas pessoas maravilhosas. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Silvani, do canal Silvani Verdade, e no vídeo de hoje é para falar sobre uma pessoa, um cante amigo, e o Sampaio? E o Sampaio, como eu sou, professor da plataforma, ele é um cante amigo, ele me assustou e está me assustando e muito, com dica, conselho, ideias, sensacional. Uma das dicas que ele me deu é a iluminação, meu canal é o Jornal da Itatia, se você ver um vídeo lá do meu canal antigo, você vai ver que a iluminação não ficou legal, ele me deu uma dica para melhorar a iluminação, e a qual? Olha como que está a iluminação, bem legal. Outra dica que ele me deu é eniolar no comento vídeo, para mim não eniolar, eu eniolava muito no comento vídeo, ele me deu uma dica para mim não eniolar, eu comecei por causa da tica em ação e deu muito certo. Outra dica que ele me deu foi centralizar, fica bem centralizado na câmera, que em um dos meus vídeos eu ficava um pouquinho para cá, um pouquinho para o outro lado, ele me deu essa dica, fica centralizado na câmera, e agora estou bem centralizado, mais ou menos, mas estou centralizado, bem legalzinho, está muito certo, fica centralizado na câmera, porque a pessoa vê você bem centralizado, muito importante. Uma das dicas que ele me deu, e eu estou colocando em parte que eu sempre estou tentando colocar mais e mais, na verdade, colocar meme e menos, é meme. Quem me conhece sabe que eu sou o hei dos memes, o pessoal me sabe muito de hei dos memes, porque eu ensino meus vídeos de memes, Pato Universo, ela é muito meme, Silvani, Silvani Caioca, ela é meme, e ele me falou, Silvani, o foco do vídeo não é o meme, e sim você, diminui os memes, coloca mais foco em você, e eu comecei a fazer isso, diminui um pouquinho os memes, colocar mais foco em mim, e está dando muito certo, está dando muito certo, porque eu estou percebendo que o vídeo está ficando bem legal, não está ficando só meme, 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 não, e sim vídeo, conteúdo, que é importante. Outra dica que ele me deu, que eu estou colocando em parte que eu estou colocando nesse canal aqui, se eu for de verdade, é colocar o produto em destaque. Eu já fiz um vídeo, muito tempo, sobre eate de produtos, porque eu não tinha condição de comprar o produto, é o que eu fiz, eate de produtos, pessoas falando seu produto, e eu assino esse produto, falando sobre mais o que é o produto. Ele falou, Silvani, quem está fazendo um anúncio, não é você, e sim a pessoa que você está aí assinando. Começa a fazer vídeo de você anunciando o produto, e comecei a fazer isso, e está dando muito certo, deu muito certo. Um dos meus vídeos estão chegando a 100, 200, tem um vídeo que está com 10 mil visualização, é muito bom. Bem, esse foi vídeo, foi pequeno? Foi, mas foi bem resumido do que o Wilson Sampaio fez para mim, e o que está fazendo, e cara, só tem que agradecer Wilson Sampaio, cara é demais. E se você não conhece Wilson Sampaio, não sei que você está perdendo. Fala conhecer Wilson Sampaio, o cara é bom, tá dica sobre YouTube, você é YouTube, quer quer ser aqui nessa plataforma? Então, vai lá ver Wilson Sampaio, tá bom? E é isso, eu estou chegando por aqui, muito obrigado por fazer esse vídeo, e tchau! Olá, queridos amigos, eu sou a Tícia, meu canal é o Leituras da Tícia. Vim aqui no canal do nosso amigo e professor, o Wilson Sampaio, para dizer a todos que eu estava com um vídeo com apenas 20 visualizações. Após seguir as dicas do Wilson, meu vídeo passou de 100 visualizações no mesmo dia, sim, no mesmo dia. Agora, agora já passou de 1.900 visualizações. Então, queridos, vocês que estão começando no YouTube e querem crescer, é só seguirem as dicas do amigo, o Wilson Sampaio. Gratidão, muita luz! Bem, gente, vocês viram aí o Giovanni Variedades, um guerreiro, um batalhador, um menino que batalha pelo que ele quer, ele luta pelo sonho dele e com certeza vai conseguir. E também a nossa querida Leituras da Tícia, uma menina também esforçada que está começando o canal dela com toda a força, com todo vapor, e contando-nos aí com a visita de vocês para conhecerem esses dois canais maravilhosos. Espero que vocês deixem aí logo um joinha para mim e vão lá no cantinho dele, assistam o trabalho deles dois e deixem lá um joinha também e diz assim, ah, vi para o Wilson Sampaio, eles vão ficar muito felizes. Deixem no comentário se vocês conheciam esses dois canais. Além disso, quem caiu do céu se inscreva no canal, marque o sininho de notificações para estarem recebendo esse tipo de dicas que eles tiveram e estão obtendo sucesso, tá bom? Então, vou ficando por aqui, me despedindo de vocês com credibilidade. Um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui!